E aí pessoal, mais um vídeo novo aqui no canal Emboço HD, eu tô gravando muitos vídeos rapaziada, desde madrugada tô aqui gravando Ah, eu tô com um pouco de sono, então é o seguinte, já separei algumas batalhas absurdas que eu sei que vocês vão gostar demais E me desculpem pela cara de sono, mas bora lá, deixa nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reação Já tô enrolando demais, bora reagir Boa, bora, daora Boa Fatality do Prado, rapaziada, o Prado já começou bem, só bora Rimas em 3, 2, 1, rima Boa, boa, daora, daora, aora Maneiro, maneiro Maneiro, maneiro Boa 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 Prado maçou, mano, Prado maçou, Black Panther Aora O seu verso já tá de lado, é o campeão da vida do aliado, me explica, por que que não responde o brincar o desnorte errado Nossa, que rima fraca, cê quer lavar a alma, suave seu batalha, aqui eu tenho uma alma pra lavar, mas em casa eu tenho 5 boca pra alimentar Boa Boa Daora Boa 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 Flow de Detroit do Barreto, mano. Da hora, da hora. 3, 2, 1, rima. 3, 2, 1, rima. 4, 1, rima. 5, 2, 1, rima. Maria também mandou uma rima da hora, hein? Só bora, só bora. Eu sou um patrinho. Eu sou um patrinho. Agora sem foda, eu sou o Akanda pra sempre. Boa. Blackpun inspirado, hein? Fatality do Tiago, rapaziada. Tiago amassou. Rima de 3, 2, 1, rima. 3, 2, 1, rima. Boa. 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 JP versus Barreto. Vamos embora, mano Amassou Boa Brabo demais, mano Boa Um rima Boa Da hora, da hora, da hora Boa 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 Barreto de estrela, mano Mostra demais, mano Da hora, da hora Agora Boa 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 Boa! Boa! Lili e Maria amassando, hein? Você entendeu aqui que vocês entendem? Vocês pagam de crime na frente e é só o crime! Por isso mesmo que se vocês descem a carapuça, vocês pagam que é criado! Quem é crime não divulga! Nossa! Amassaram, amassaram! Daora, daora! Essa batalha foi daorinha, rapaziada! Ó, então é o seguinte, ó, a primeira batalha, rapaziada, vou falar sobre as batalhas agora para vocês! Espera aí um pouquinho... A primeira batalha que foi entre o Prado vs Black Panther Pra mim deu Prado, o Prado respondeu muito bem O Black Panther rimou bem, mas pra mim o Prado ganhou do Black Panther A segunda batalha... Pô, essa segunda batalha que foi insana, que foi o Guri 90 e Barreto Guri 90 e Barreto vs Kroi, Yonggi e Baski Pra mim deu Guri, Barreto e 90 Porque o... responderam bem, mas o Barreto ali mandou ali um flow de Detroit ali Que eu gostei muito, ele amassou! E a outra batalha que foi Thiago, Black Panther, Thiago, Black Panther e Apolo vs Maria A Jota e Kroi, pra mim deu Thiago, Black Panther e Apolo Porque, mano, o Thiago ele respondeu ali com uma rima muito, muito brava Uma rima ali daora, o Thiago respondeu bem, Black Panther também respondeu bem Mano, foi daora! E... deixa eu ver aqui... Outra batalha... JP vs Barreto, rapaziada Pra mim deu Barreto, Barreto ganhou do JP, foi daora Agora... eu acho... é... Billy e Mateuzinho Deixa eu ver se é isso mesmo, é Billy e Mateuzinho É isso mesmo, é... Matheus e Billy vs Lili e Maria Cara, eu acho que pra mim deu Lili e Maria Deu Lili e Maria responderam bem Mas o Matheus e... e Billy também rimaram muito Mas pra mim deu Lili e Maria Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa os comentários Top 5 ou Top 10 MC dos MCs que você mais gosta De assistir aqui no canal RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, falou!